Bem, pessoal, vamos prosseguir na nossa análise aqui do capítulo 4 do livro de Daniel, partindo agora para a segunda metade do capítulo 4, que vai dos versículos 19 a 37. Lembrando a vocês que esse capítulo aqui faz um paralelo com o capítulo 5, que mostra a disciplina de Deus sobre os reis da Babilônia. Então, aqui é a parte central dessa seção da história, dessa seção mais narrativa, mais histórica, no livro de Daniel, onde Deus é vindicado, onde o domínio do Senhor é vindicado sobre aqueles reis que se exaltam sobre ele e sobre o seu povo. Também é importante que você se lembre aqui desse esquema quiástico em que essa história do capítulo 4 é organizada. Na aula passada, nós vimos essa primeira parte aqui, que vai até o momento em que o rei encoraja a Daniel, onde Nabucodonosor, ele se sujeita a Daniel, ele sujeita-se à sabedoria de Daniel. Então, aqui é um processo decrescente. Você vai percebendo que a soberba de Nabucodonosor, ela é desafiada, ela vai sendo desafiada, até o momento, então, que ele se mostra dependente do profeta Daniel. E a partir, então, de agora, do versículo 19, nós temos Daniel entrando em cena, e então, não apenas interpretando o sonho de Nabucodonosor, como também Daniel falando ao rei. Aqui é o paralelo, olha, enquanto o rei se colocava como superior a Daniel, dizendo coisas do tipo, eu mudei o seu nome, o seu nome é o nome do meu Deus. Então, o rei se percebia como superior a Daniel. Nessa segunda parte, o centro aqui dessa segunda parte, é, então, a exortação que Daniel faz ao rei. Onde agora, Daniel, como profeta do Senhor, como mensageiro do Senhor, como uma espécie de paralelo a esse mensageiro enviado dos céus no sonho de Nabucodonosor, ele, então, alerta ao rei a respeito do seu pecado e da necessidade da sua humilhação. E o que acontece, então, é que o processo de decaimento de Nabucodonosor, ele continua, até, então, no final, quando ele reconhece, aqui, na parte final, no seu epílogo, que faz paralelo com o prólogo lá em cima, onde ele reafirma as mesmas verdades com alguns acréscimos que ele já havia afirmado na parte superior, na parte inicial do capítulo, tá certo? Então, nessa sessão aqui, pessoal, como eu disse a vocês, é uma sessão que a narrativa agora muda um pouco de foco, onde agora Daniel vai se colocar como aquele que está superior, aquele que tem o domínio ali sobre Nabucodonosor, enquanto um profeta do Senhor. O texto, então, nessa sessão, ele tem a seguinte lição, que o domínio de Deus, ele é exibido através da humilhação dos reinos deste mundo. Enquanto na primeira parte, Nabucodonosor reconhece a soberania e o domínio de Deus por conta da sua fraqueza, por conta da sua fragilidade em não entender o sonho, agora Nabucodonosor, ele reconhece o domínio de Deus por conta da sua humilhação, pelo fato dele ter sido reconhecidamente humilhado por Deus. Então, é nesse processo que ele reconhece o domínio do Senhor, e é essa, portanto, a lição a ser enfatizada aqui, que Deus exibe o seu domínio sobre as nações quando ele os humilha. A humilhação de Nabucodonosor é uma representação daquilo que Deus faz ou fará com as nações que se exaltam na sua presença e sobre o seu povo. Deus os humilhará. Como o Novo Testamento, em alguns momentos, fala que aqueles que se exaltam serão humilhados, ok? E aqueles que se humilham serão exaltados. E então, essa lição é ensinada em quatro partes, onde na primeira parte, versículos 19 a 22, nós vamos encontrar a preocupação de Daniel. Então, Daniel está preocupado em contar o sonho para Nabucodonosor, e aí nós vamos ver a razão por que Daniel estava preocupado. Em segundo lugar, versículos 23 a 27, nós temos a interpretação. Muito embora Daniel já faça a interpretação nessa primeira parte, mas é nessa sessão de 23 a 27, em que o ponto central, o ponto de perturbação que havia perturbado Nabucodonosor é, de fato, tratado. Versículos 23 a 27. E então, versículos 28 a 33, a humilhação de Nabucodonosor. E versículos 34 a 37, mais uma vez, a conclusão que ele chega diante da sua humilhação. Tá bom? Então, vamos começar aqui a entender, então, como é que Deus exibe o seu domínio através da humilhação de Nabucodonosor. Em primeiro lugar, vendo a preocupação de Daniel. Então, Daniel, cujo nome era Betel Sazar, diz aqui o texto que ele esteve atônito por algum tempo e seus pensamentos o turbavam. Veja um paralelo aqui. Claramente, você tem um paralelo entre como Nabucodonosor se sentia e como Daniel estava se sentindo aqui com aquele sonho. A prova grande que aquele sonho era um sonho que perturbava muito, de fato, que tanto exibiu a fraqueza de Nabucodonosor, como exibe aqui os temores, os medos do profeta Daniel. Então, o rei fala para Daniel não se perturbar com o seu sonho, nem com a sua interpretação. Note que quando Nabucodonosor fala isso, não te perturbe nem a sua interpretação. É como se Nabucodonosor estivesse para Daniel, dizendo para Daniel que ele não precisava temer pela sua vida. Então, Nabucodonosor já tinha consciência de que este sonho era um sonho de juízo. Ele já tinha consciência. Eu já mostrei isso para vocês na primeira parte. que a conclusão de Nabucodonosor, mesmo com a sua interpretação inexistente do sonho, já era uma conclusão de que aquele sonho era um sonho de perturbação, era um sonho de juízo sobre ele. Certo? Então, o que estava perturbando Nabucodonosor era não entender que juízo era esse que recairia sobre ele. Então, ele fala, ele tranquiliza Daniel que ele pode explicar que nada vai acontecer com ele. Daniel, então, avisa que, diferentemente do primeiro sonho, esse sonho não é um sonho que vai alegrar Nabucodonosor no final. Que primeiro sonho é esse? O sonho da imagem. Naquela imagem, Nabucodonosor era a cabeça de ouro. Ele era uma espécie de rei privilegiado que daria origem a uma sucessão de reinos deste mundo que seria uma grande extensão do Império Babilônico, apenas mudando de reinos e de governantes. Mas a Babilônia permaneceria até o final. E isso, de certa forma, alegrava Nabucodonosor. Era como se ele fosse um rei grande que seria lembrado para sempre. Mas esse sonho aqui não era um sonho que alegraria Nabucodonosor, mas alegraria aqueles que odiavam a Babilônia, aqueles que eram inimigos da Babilônia. Então, Daniel alerta Nabucodonosor em relação a isso. E então, ele começa a descrever o sonho e, de forma sábia e prudente, ele começa com a parte positiva. É como se ele tivesse dito, olha, o seu sonho tem uma parte positiva e uma negativa. Qual você quer ouvir primeiro? A positiva. Então, ele conta primeiro a parte positiva. A árvore que viste, cuja altura chegou até o céu, mais uma vez, lembre-se aqui de Babel, né? E que foi vista por toda a terra e tudo mais, ele vai dizer, és tu, ó rei. Ok? És tu, ó rei. E aí ele diz que cresceste e vieste a ser forte, então ele era forte, ele era grande, e o teu domínio. Aqui está o ponto focal. O teu domínio até a extremidade da terra conhecida naquela época. Então, Daniel, aqui, ele afirma o domínio de Nabucodonosor, ele afirma que essa árvore representava a percepção de Nabucodonosor e dos homens a respeito da Babilônia e a respeito daquele rei. Ele tinha um grande domínio. Essa era a parte, digamos, positiva do sonho. Agora nós vamos, então, para a segunda parte, onde o processo de humilhação de Nabucodonosor, ele começa a avançar. Quanto ao que o rei viu um vigilante que descia do céu e que dizia Cortai a árvore e destruía, mas com a cepa das raízes deixai na terra, ele então diz, esta é a interpretação, este é o decreto do Altíssimo. Se você voltar em vários textos, você vai ver essa atividade de Nabucodonosor de decretar sobre o reino, de decretar sobre os homens. Agora Daniel está dizendo que Deus estava decretando contra o rei. Deus estava decretando contra Nabucodonosor. E aí ele explica, será expulso dentre os homens, a tua morada será com os animais do campo. Existe uma doença, pessoal, conhecida nos dias de hoje, chamada de zootropia, certo? Zootropia, que é uma doença psiquiátrica. É uma espécie de desilusão psiquiátrica onde a pessoa começa a se enxergar como um animal e ela começa, então, a se comportar como um animal. Existem diversas formas de zootropia. Existe, por exemplo, a licantropia, que provavelmente foi a forma que aconteceu com Nabucodonosor, que foi ele se perceber como um animal silvestre. Então, o texto diz aqui que ele começa, ele seria como um animal, ele comeria a erva como aos bois, o seu banho seria um banho do orvalho do céu, ou seja, das chuvas, e passar-se-ão sete tempos. Isso daqui eu já expliquei para vocês, mas não custa nada lembrar que essa questão da nomenclatura de tempos no livro de Daniel depende muito da forma como você enxerga o uso de Daniel dessas datas proféticas, desses períodos proféticos, ok? Então, nós vamos discutir isso quando chegarmos no capítulo 9, quando nós vamos ali estudar mais aprofundadamente a respeito de quando Daniel utiliza esse tipo de previsão, ou de, não de previsão, mas de determinação temporal, sete tempos, três tempos e metade de um tempo, semanas e por aí vai, se ele está sendo cronologicamente preciso ou se ele está sendo, estabelecendo alguma espécie de padrão profético. Nós vamos trabalhar isso posteriormente. Mas desde já, como eu já disse a vocês, eu entendo que sete tempos aqui não se refere a sete anos precisos, ok? Eu entendo que aqui se refere ao tempo completo e determinado sobre Nabucodonosor, certo? Para o seu juízo. E então, havia um limite aqui. O limite era até que conheças que o Altíssimo tem o domínio sobre os reinos dos homens e dá a quem quer. Então, se você está me acompanhando aqui nessa análise, você já percebeu que esse é o tema de Daniel. Essa é a grande lição de Daniel. Que os reinos deste mundo pertencem ao Senhor. Que quando Deus quiser instaurar o seu reino, o reino de Israel neste mundo, ele vai fazer. E enquanto ele não faz isso, ele controla as nações. Ele controla Israel. Ele controla as nações. Nabucodonosor, ele não queria reconhecer isso. Embora ele já houvesse afirmado isso para Daniel, vai ficar muito evidente que, de fato, ele não cria nisso. Até então, que ele passasse a entender é que o seu juízo, a sua disciplina, a sua zootropia, ela seria tratada, ela seria culpada. E quanto ao que foi dito, versículo 26, o teu reino tornará-te teu depois que tiveres conhecido que o céu, ou seja, domina, que Deus domina. E aí, pessoal, nós temos aqui a palavra de Daniel. Lembrando desse paralelo. Nabucodonosor dá uma palavra superior a Daniel. E agora, Daniel diz, aceita o meu conselho e põe termo em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Aqui nós temos aqueles tipos de profecias condicionais, como a de Jonas. Daniel está dizendo para Nabucodonosor que se ele se arrependesse dos seus atos, que se ele se humilhasse, que se ele deixasse de afirmar a sua grandeza e começasse a reinar em amor, em preocupação com os mais pobres, Deus talvez não o disciplinasse. Talvez Deus mantivesse o seu estado de tranquilidade, especialmente no seu reino e mental também. Mas o que acontece é que aqui dos versículos 28 a 33 diz que 12, passando-se 12 meses depois, e quando ele fala aqui ao cabo de 12 meses, isso significa que muito tempo se passou para que Nabucodonosor se arrependesse. Mas 12 meses depois, ele estava no Palácio Real da Babilônia e ele então diz, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a Casa Real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Ou seja, Nabucodonosor não entendeu a lição, ele não entendeu a exortação de Daniel. O que isso nos assusta, pessoal, porque nós também somos assim, certo? Você pode pensar, mas Nabucodonosor aqui, é absurdo. Como é que ele escuta uma profecia dessas e 12 meses depois ele está lá fazendo a mesma coisa? Isso acontece conosco todo domingo nas pregações. Você escuta uma pregação, essa pregação exorta você, exorta a mim, e um, dois dias depois, nem precisa 12 meses, nós estamos lá voltando para as mesmas práticas pecaminosas. Ok? Então, não tem nada de esquisito aqui. Na verdade, o que tem aqui é o que é normal debaixo do pecado. Enquanto o juízo não veio, Nabucodonosor não aprendeu a lição. E aí, o texto diz que quando ele falava ainda, se gabava ainda, vem uma mensagem do céu dizendo passou de ti o reino. Ou seja, quem controla o reino da Babilônia? Quem é aquele que é o dono da Babilônia? É Deus. Deus é o dono. Então, é isso que está sendo informado aqui para Nabucodonosor. E aí, vem aqui a afirmação da sua punição, versículo 32, e a afirmação da lição que ele precisava aprender, que o Altíssimo é que tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem o quer. Note que essa é talvez a terceira ou quarta vez que essa frase aparece nesse texto, mostrando, então, que essa é, de fato, a grande lição desse trecho e também do livro de Daniel. Então, o texto diz que Nabucodonosor sofreu o juízo e ele passou a viver com os sintomas da zootropia. Mas, então, o texto termina com Nabucodonosor falando que ele levantou os olhos ao céu. Isso é interessante como apenas quando a gente chega no fundo do poço é que a gente olha para o céu, a gente olha para cima para pedir socorro. Então, esse ato de olhar para o céu faz paralelo com esse ato aqui, onde ele estava olhando para a Babilônia. Ele para de olhar para a Babilônia e começa a olhar para o lugar certo, que é para o céu. e então é nesse momento que o seu entendimento volta e ele passa a bem dizer o Altíssimo a louvar, a glorificar ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e o cujo reino é de geração e geração. Então, olha só que interessante que essas declarações aqui, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada e segundo a sua vontade ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer que fazes. Esse trecho aqui, pessoal, é quase que uma espécie de midrash, quase que uma espécie de comentário do Salmo 145, versículo 13, que diz o seguinte, o teu reino é o de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as suas gerações. Então, ele afirma isso, certo? Ele afirma essa verdade, o teu domínio é sempre eterno e o teu reino de geração em geração. Essa é a declaração principal aqui e ela vem do Salmo 145. Isso daqui abre imagem para que nós pensemos que Salomão, ou desculpe, que Nabucodonosor, ele caiu na real através da palavra de Deus, através de lembrar daquilo que é provável que Daniel já havia ensinado. É provável que essa conclusão aqui que Nabucodonosor chegou aqui também foi depois de se arrepender e sob a orientação de Daniel do Salmo 145. Então, isso é muito marcante, isso é muito interessante como é a palavra de Deus que no final das contas transforma os corações. Deus transforma corações pela sua palavra e foi isso o que aconteceu com Nabucodonosor também. O texto então diz que o seu resplendor foi restabelecido, mas, vejam pois aqui, agora pois louvo, exalto e glorifico ao rei dos céus e ele coloca agora três razões, porque todas as suas obras são verdadeiras, todos os seus caminhos justos e ele pode humilhar os que andam na soberba. Então, aqui nós temos a grande lição, certo? Deus, ele é o único que pode se exaltar, porque tudo o que ele faz, ele faz como Deus, ele é verdadeiro, ele é justo, e por isso ele tem o direito de humilhar a todo aquele que se exalta na sua presença. isso daqui é um veredito para todas as nações. Até que os reis deste mundo, até que os homens deste mundo se sujeitem ao Senhor Deus, ele então um dia virá e vindicará a sua soberania e o seu domínio que é eterno. Amém? Então é isso, com isso a gente encerra aqui essa aula, fique com Deus e até a próxima.